Música Pioneirismo na área de cirurgias, exames urológicos, uma equipe unida e jovem, são marcas registradas desta clínica de urologia, referência na cidade de Santos. Fundada em 1994 pelo doutor Walter Bestani, pai do urologista Maurício, a clínica carrega um nome conhecido há mais de 50 anos pelos moradores da cidade. O fundador foi meu pai, doutor Walter Bestani, ele iniciou a clínica logo depois da minha formatura, quando eu formei médico, e nós estamos há 25 anos prestando os serviços. E no último ano agora, há um ano, vai fazer um ano agora, nós tivemos uma decisão de aumentar a clínica. E isso nos trouxe uma grata surpresa, porque nós acabamos juntando com outros médicos já conceituados na cidade, dentro da urologia, e que somaram e fizeram esse crescimento meio que até inesperado aí da clínica, né? Com troca de ideias, com troca de discussão de casos, isso tudo para beneficiar o paciente, e um espaço bem mais generoso, com qualidade e com segurança para o paciente. Nos últimos meses, a clínica investiu em infraestrutura para a realização de exames diagnósticos e procedimentos laboratoriais. No novo espaço, mais amplo, confortável e seguro, além do doutor Maurício, trabalha o filho, terceira geração de urologista da família, e mais cinco médicos. Nesta nova fase, a troca de opiniões entre os profissionais é um ponto forte da clínica. A gente acabou conseguindo agregar, a gente é em sete hoje, e isso fez muito bem, eu acho que para a clínica, e eu acho que para cada um individualmente também, acabou ajudando e impulsionando aí o pessoal todo dentro da urologia, né? Para combater o câncer de próstata, é fundamental fazer o diagnóstico de forma precoce. E alguns exames auxiliam nessa descoberta. Um deles é o diagnóstico de próstata por fusão de imagem, realizada por esse conjunto de aparelhos. A grande vantagem do aparelho, na verdade, é porque ele traz a condição de você fazer uma biópsia em uma determinada região da próstata, e que é onde existe o maior risco de estar presente o câncer. Não é uma biópsia aleatória, como normalmente a gente faz. O grande diferencial é esse, você vai no ponto exato onde existe um maior risco de ter um tumor, um início de câncer que seja significativo. As imagens da ressonância nos traz essa condição de saber exatamente a região. Essa região é demarcada e, através da fusão da imagem, a gente consegue dirigir a biópsia exatamente para aquele ponto. Mesmo que seja uma região muito pequena, inicial, que, na verdade, a gente tem de fazer o diagnóstico inicial. Quanto menor a área tumoral, melhores são os resultados dos tratamentos. Outra forma de combater o câncer e outras doenças é o exame de cistoscopia flexível. Como existe a endoscopia digestiva, que olha a parte do estômago, enfim, nós temos a cistoscopia dentro da área de urologia, que nada mais é que um aparelho flexível que vai até a bexiga e nos mostra o interior da bexiga e tendo a possibilidade também de fazer pequenas biópsias nas regiões suspeitas. O grande diferencial desse aparelho, da Olympus, é um aparelho flexível, então você consegue fazer o exame de forma indolor no paciente mesmo do sexo masculino. Além disso, ele tem uma iluminação que chama NBI e que identifica diferentes áreas e que são suspeitas também de ter algum tipo de lesão na bexiga. E é possível você fazer pequenas biópsias dessa região. A outra vantagem também é que os aparelhos rígidos, que normalmente são utilizados nos hospitais, eles não fazem uma curva. E conforme você faz a curva, você vê o colo da bexiga, que é uma área cega, muitas vezes para os aparelhos de ultrassom e para os aparelhos rígidos. Com equipamentos modernos, profissionais qualificados e grande investimento em tecnologia, além da biópsia de próstata por fusão de imagem e a cistoscopia flexível, a clínica é a única da cidade a realizar procedimentos minimamente invasivos, como a cirurgia robótica. O paciente que escolhe pela cirurgia robótica, ele escolhe por uma técnica muito menos invasiva. Então, diferente das cirurgias tradicionais, que o paciente sofria grandes cortes para se abordar o órgão-alvo, através da cirurgia robótica, ele é submetido a pequenos orifícios e dentro desses pequenos orifícios nós conectamos o robô e fazemos a cirurgia. Isso traz de benefício para o paciente um tempo de exposição muito menor, então ele tem menos sangramento, ele tem uma recuperação muito melhor e mais rápida, então antes os pacientes ficavam mais tempo no hospital, hoje em dia eles no dia seguinte já podem ir para casa. O tempo que ele fica, por exemplo, numa cirurgia da próstata com sonda é um tempo menor e a recuperação das características funcionais, como no caso da cirurgia de próstata, a recuperação da continência urinária, a recuperação da potência sexual, são recuperações muito mais precoces do que na cirurgia tradicional. Na clínica, todo suporte tecnológico é acompanhado por um atendimento humanizado. O principal, acho que é a empatia com o paciente, é o relacionamento que você tem e ele confiar no que você está falando, no que você está propondo.